Bom, vamos continuar nesse assunto, a gente conversa agora com o especialista CNN em Economia, o Sérgio Valle, que faz a gentileza de nos atender. Oi, Sérgio, boa noite, bem-vindo de volta. Quanto tempo, estava com saudade. Me ouve bem? Tudo bem, Manalisa, prazer estar aqui de novo para falar com você. O prazer é todo meu também. Estava ouvindo a nossa conversa do chicote do bombom? Óbvio! Estava ouvindo. Muito inusitado. Diga, desculpe, falei em cima. Muito inusitado. Eu falei, eles estão inspirados hoje, eu joguei a centeira ali e pegou fogo, mas vamos lá. Sérgio, o assunto é muito sério, a gente riu até um pouco, porque se a gente não levar com um tiquinho de leveza, dureza, essa constância do nosso noticiário. Mas eu quero começar o nosso papo perguntando pra você que parte do chamado PIB brasileiro está verbalizando, então, o que é, nem o que seria, o que é a preocupação com a manutenção da nossa democracia por causa das constantes ameaças do presidente. Isso afasta o investidor, né? Claro, um evento como esse, desse porte. Mas é inevitável, eu tenho a impressão daqui. Quero te ouvir. Olha, Manalisa, esse tipo de carta que foi lançada hoje, na verdade, a gente tem visto cartas parecidas ao longo dos últimos três anos e meio, não é de hoje que a gente vê essas manifestações da sociedade civil a favor da democracia, a favor do Supremo, a favor de terceira via. Enfim, a gente está vendo isso com intensidade acontecer ao longo dos últimos anos e, na verdade, é um movimento saudável de uma sociedade que está olhando os riscos de um golpismo crescente por parte do presidente, por parte do governo e a sociedade está falando, olha, isso tem um limite, né? O mercado não aceita, a sociedade civil não aceita, os empresários não aceitam, a gente não está há décadas atrás que isso era permissível, isso era aceitável de alguma forma. Isso não acontece mais hoje. Então, é uma sinalização importante e simbólica para rechaçar qualquer tipo de movimento que o governo queira fazer nesse sentido. Então, na verdade, a gente, por mais que tudo que o governo tenha feito é um elemento para afastar investidor, cada vez que a sociedade reage como está reagindo, na verdade, a gente está fortalecendo a democracia e sinaliza que, olha, é seguro investir no Brasil, porque a gente não vai permitir que esse tipo de movimento antidemocrático avance aqui dentro. É seguro, mas não é 100% certo, né? Porque eu tenho a sensação, se eu tiver errada, me corrija com a sua gentileza de sempre, de que qualquer sinalização, assim, um pouco mais delicada, sim, aquele investidor que está escolhendo, né? Onde colocar o seu dinheiro, o seu capital, ele simplesmente foge. Mas, na recorrência dessas sinalizações, né? E com uma reação tão robusta, porque a gente está falando de parte muito importante do PIB brasileiro, juristas, empresários, né? Não é qualquer grupo, não é qualquer manifestação, não será qualquer manifesto. Isso reverbera muito para quem estuda os mercados, para quem analisa os mercados e para quem dá conselhos para investidores em qualquer parte do mundo. Tem uma certa coerência esse meu argumento? Se sim, diga por que, se não, me corrija. Tem sim, Annalisa. Quer dizer, esse segundo semestre vai ser muito tenso do ponto de vista da economia, por conta justamente desses movimentos que o governo tem feito. Por mais que essa simbologia da carta seja importante, o governo vai continuar nessa movimentação antidemocrática que ele tem sinalizado nos últimos meses e o mercado não gosta disso, os investidores não gostam disso. Então, segundo semestre, esse período eleitoral vai ser muito difícil para o investidor, isso vai continuar acontecendo, mas o que a gente fala é que a gente vai atravessar e tentar atravessar da melhor forma possível essa situação política adversa que a gente está passando para lá na frente a gente conseguir mostrar para os investidores finalmente e novamente que o Brasil pode ser um porto seguro. Que isso foi um elemento complicado, difícil que apareceu na democracia brasileira, mas que a gente vai conseguir passar por ela em algum momento no futuro. Temos alicerce econômico barra social suficiente para passar essa sinalização na proporção que ela precisa ser passada, Sérgio? Eu creio que sim, Monalisa. Tudo que a gente está sinalizando agora é muito diferente de momentos no passado, na própria democracia brasileira, em que faltou o apoio da elite, faltou o apoio da sociedade civil, faltou o apoio dos empresários. Agora, tem esse apoio maciço e uma sinalização muito concreta que, olha, qualquer tentativa mínima que se tiver de tentar diminuir a democracia, algum movimento autoritário, a sociedade civil é frontalmente contra e os investidores internacionais nesse sentido também vão reagir negativamente e a sociedade civil fora do Brasil também, a começar dos governos democraticamente eleitos que também vão contra essa tentativa eventual de algum golpe aqui dentro. Então, eu acho que a gente está, de certa forma, blindado positivamente. A gente tem um cenário que é difícil, mas eu acho que a gente vai conseguir atravessar, de certa forma, de forma positiva. E o ministro Ciro Nogueira, o ministro da Casa Civil, para muita gente ali que faz correlações em relação ao poder, seria o nosso primeiro-ministro, ali ao lado de Arthur Lira, dizendo que o mercado está reagindo, os empresários estão reagindo, os banqueiros estão reagindo, porque perderam bilhões por causa do PIX. Sérgio, o que você ouviu do seu entorno? Se puder contar, seria ótimo. Mas, Manalisa, essas coisas vão entrar na anedota política brasileira, porque não tem o mínimo sentido econômico, o PIX tem sido extremamente positivo para o sistema financeiro como um todo. Você aumentar a movimentação financeira através do PIX, você tem possibilidade de aumentar crédito, que também favorece os bancos no final. Então, não tem nenhum sentido econômico que foi colocado hoje, e como o próprio Alexandre tinha sinalizado na fala dele anterior. Os banqueiros é uma parte relativamente pequena de quem assinou esse manifesto. Tem muito mais gente da sociedade civil e que não foi lembrada pelo ministro, e que precisa ser lembrada e falar, olha, não é só um pedaço da economia que está reclamando e que está indo contra isso, é a sociedade civil como um todo. Querido, obrigada pelo papo tão objetivo, esclarecedor. Venha mais conversar comigo, a turma da noite gosta desses papos bem profundos também. Às vezes a correria é imensa, mas é importante a gente ter os nossos especialistas, porque os desafios só estão começando, tenho certeza que sim, a gente vai precisar conversar mais. Obrigada, boa noite para você, Sérgio. Obrigado, Manalisa, até a próxima. Até a próxima, querido, obrigada.